Primeira sessão extraordinária, de acordo com o inciso 2º do artigo 44, do artigo 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, Céline Nogueira Barros, afetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenura Freire do Amaral, Aragacir Monteiro Chaves, Céline Nogueira Barros presente, Advenil Oliveira Chaves, Narcisco Hilário de Oliveira, Narcisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, Manoel Moreira de Almeida, Paulo Marcial de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves. Permissão da senhora presidente, eu repetiria a chamada, senhora presidente. Advenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, Paulo Marcial de Oliveira, Raimundo Dinardo da Silva Maia. Obrigado. Amém. 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 Solicita, senhora presidente, que faça a leitura ao secretário-administrativo. Passo para o secretário-administrativo, Ibama. Boa noite, senhora presidenta. Senhoras e senhores vereadores, passaremos agora a fazer a leitura da ata da segunda sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 1994, às 9 horas, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragacy Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, José Dário Freire de Lima, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pela primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando, procedeu-se a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do segundo período, realizada em 6 de setembro de 1994, e a ata da 17ª sessão ordinária do segundo período, realizada em 14 de dezembro de 1994, sendo aprovada sem retificações. O seu presidente leu a convocação do seu prefeito municipal, que constou das seguintes matérias a serem apreciadas. Primeiro, projeto de lei nº 420, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a concessão de abono especial aos prestadores de serviço da administração municipal. Segundo, projeto de lei nº 421, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a concessão do 13º salário aos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração municipal. Terceiro, projeto de lei nº 422, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, que altera alíquotas constantes da lei municipal nº 389, de 4 de dezembro de 1991 e da Outras Providências. Quarto, projeto de lei nº 423, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, que institui o código de postura do município de Itabreira do Norte e da Outras Providências. Quinto, projeto de lei nº 417, barra 94, de 18 de novembro de 1994, que reestrutura o quadro de pessoal, reclassifica os cargos, estabelece os salários, institui o regime jurídico único dos servidores e da Outras Providências. Iniciado a ordem do dia, o senhor presidente colocou em votação o requerimento nº 3, barra 94, do vereador Roberto Wagner de Freitas, requerendo o adiamento para, depois do recesso legislativo, da votação do projeto de lei nº 417, barra 94, de 18 de novembro de 1994, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. O senhor presidente comunicou a todos os presentes que a mesa diretora fez uma emenda aditiva ao projeto de lei nº 421, barra 94, incluindo os servidores da Câmara na concessão do décimo terceiro salário, e que o projeto de lei nº 423, barra 94, não foi encaminhado ao legislativo, podendo a Câmara ser convocada a qualquer momento para apreciá-lo. As matérias para a ordem do dia constou da primeira discussão do projeto de lei nº 420, barra 94, primeira discussão do projeto de lei nº 421, barra 94, e a emenda aditiva nº 3, barra 94, primeira discussão do projeto de lei nº 422, barra 94, e o projeto de decreto legislativo em discussão única. O senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para as comissões de legislação, justiça e redação final, e de finanças e orçamento, reunir-se conjuntamente e formular o parecer aos projetos sus mencionados. Reiniciando o trabalho, foi lido o parecer das comissões conjuntas, favoráveis aos projetos de lei nº 420, 421, 422, e ao projeto de decreto legislativo nº 6, barra 94. O senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei nº 420, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei nº 421, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, e a emenda aditiva nº 3, barra 94, sendo aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei nº 422, barra 94, de 26 de dezembro de 1994, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em única votação o projeto de decreto legislativo nº 6, barra 94, de 23 de dezembro de 1994, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente convocou a todos os vereadores presentes para assistirem a mais uma sessão extraordinária a ser realizada neste dia 28 de dezembro, às 11 horas. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E, para constar, lavrou-se a presente ata que lida a posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Ata da terceira sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Itaburê do Norte, Estado do Ceará. Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 1994, às 11 horas, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itaburê do Norte, compareceram os vereadores Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pela primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando os trabalhos, não houve leitura da ata, passou-se direto para a ordem do dia, que constou das seguintes matérias. 1. Segunda discussão do projeto de lei nº 420, barra 94, de 26 de dezembro de 1994. 2. Segunda discussão do projeto de lei nº 421, barra 94, de 26 de dezembro de 1994. 3. Segunda discussão do projeto de lei nº 422, barra 94, de 26 de dezembro de 1994. O seu presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. Em seguida, o seu presidente colocou em segunda votação os projetos de lei nº 420, 421 e 422, barra 94, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata, que lida a posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhora secretária, estas eram as atas, senhora presidente, senhor secretário, estas eram as atas da segunda e terceira sessão extraordinária. Peço para o senhor secretário fazer a chamada do vereador de São Paulo. É, de Benio Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, José Dário Freire de Lima, José Rebouça da Costa, Paulo Marcel de Oliveira. Entendido, senhora presidente. As atas da segunda e da terceira sessão extraordinária estão em discussão. Não havendo pedido de rectificação, declaro as atas aprovadas. Não há nada. Não há nada. Amém. Amém. Com o artigo 169 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário proceder à leitura do edital à ordem do dia. Senhora Presidente, senhores vereadores, edital, cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168 e observado o disposto do inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa, o primeiro secretário da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária do dia 7 de fevereiro de 1995, que constará da seguinte matéria observado os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeiro, única discussão e votação do requerimento número 05,95, de 17 de janeiro de 1995, de autoria do vereador Celínio Nogueira Barros, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, em 3 de fevereiro de 1995, assinado pelo secretário e pela presidente. O requerimento número 05,95. Senhora Presidente, requer ouvido o plenário dessa augusta Casa Legislativa, que seja cientificada o excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, doutor Tasso Ribeiro Gereissat, através de ofício, o descontentamento dos vereadores que fazem a Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte, com a possível medida de privatizar o Banco do Estado do Ceará, BEC, visto que atualmente é um banco com superávit financeiro e com serviço de grande alcance social. A população tabuleirense está indignada com tal atitude do senhor governador, que está procurando ceifar os benefícios sociais que a agência local tem propiciado à nossa população e de municípios vizinhos, considerando que atende e paga 2.260 beneficiários do INSS, que nossa agência possui 1.800 correntistas, que a nossa agência possui 430 contratos de cheques especiais, que a referida agência possui 60 contratos de cheque empresa, 10 contratos de crédito para a indústria, 120 contratos de crédito rural, que existem mais de 200 caminhoneiros com cheque especial, e o que propicia gratuitamente propaganda para o nosso banco, nos mais distantes rincões do país, que são creditados em conta corrente o salário dos servidores do Estado e das diferentes secretarias, como educação, fazenda, DERTE, justiça, polícia, saúde, IPEC, EMATES, US, NUTEC, SOIDRA e etc. Considerando ainda que, além da arrecadação de tributos estaduais, federais e municipais, mantém convênio com COELSE, CAGES, TELECEARÁ, diversos estabelecimentos locais e desconto de títulos etc. e que outras agências do nosso BEC também estão trabalhando, com certeza, nas mesmas condições da agência do nosso município, e ainda mais, sem ele, como irá conseguir o nosso Estado em épocas de seca e até mesmo, em tempos invernosos, recursos sem maiores burocracia para atender as necessidades prementes e indispensáveis do nosso próprio desenvolvimento. Afinal, caso a venda do BEC se concretize, será, com certeza, por parte de grupos do Sul, passando os recursos aqui captados, a serem aplicados menos de 20% em nossa região e o restante nas terras dos seus futuros possíveis proprietários. Será, sem dúvida, mais uma sangria no corpo anêmico do nosso querido Estado. Por esses e outros motivos, solicitamos estudos mais apurados, o que, com certeza, irá mostrar que o Banco do Estado do Ceará, a BEC, foi e continuará sendo o Banco do Povo Cearense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 17 de janeiro de 1995, Celino Nogueira Barros, vereador. Como a palavra está concedida aos senhores vereadores, eu gostaria de, cada vereador, se concedesse, a palavra ao senhor presidente Aristides, seria adequado para vocês ouvirem o que ele tem a dizer e vocês depois faziam a palavra. Vocês concordam? Podemos. Concorda, Aragací? Concorda. Concorda, Sônia? Joveana, concorda? Não. Pedro, concorda? Chiquilaro, concorda? Vamos. Então, a palavra está concedida para o senhor presidente Aristides. Obrigado. Ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores de Tabuleiro, vereador Aldenora Freire do Amaral, ilustríssimo secretário, vereador desta sessão, vereador Celino Nogueira Barros, senhores vereadores, Boa noite. População de tabuleiros, bancários, Banco do Brasil, do BEG. Eu sou o presidente da Associação dos Funcionários do BEG. Além disso, faço parte do Conselho de Administração do Banco, representando os acionistas minoritários funcionários, juntamente com o presidente da CABEC, Caixa de Previdência, que também tem ação do BEG, mais um acionista minoritário, ao lado de seis secretários de governo do Estado, do Estado do Ceará. Portanto, os senhores estejam à vontade para levantar qualquer questionamento sobre o BEG, além de que dou fé de tudo que falar aqui nesta noite. A privatização do Banco do Estado do Ceará significa a transferência majoritária de suas ações para a iniciativa privada. Significa a venda do BEG. Isso quer dizer que o BEG passaria a ser um banco privado, como nós conhecemos atualmente. E a história dos bancos privados no nosso país, ela é muito clara. Os bancos privados, em toda a sua existência aqui no Brasil, nunca cumpriram o papel que é a razão de sua existência, seu papel primordial, que é a intermediação financeira. O que quer dizer intermediação financeira? Transferência de crédito de setores superavitários da economia para setores deficitários. Em outras palavras, crédito a médio e longo prazo para financiamento do desenvolvimento. Esse papel nunca foi cumprido pelos bancos privados no nosso país e é cumprido em todos os outros países do mundo. Mais especificamente, a história dos bancos privados também revela que eles, que agem apenas em função do lucro privado, se centram naqueles centros onde eles têm grande retorno financeiro, onde possam operacionalizar créditos de curto prazo e principalmente operacionalizar de forma excelente a especulação financeira nos diversos mercados. E é por isso que no passado, há cerca de 10 anos atrás, aqui no Ceará existiam quatro bancos da terra, BCN, BMC, PIC, Pancesa e Panfor. Esses bancos migraram todos do interior do estado para a capital e da capital estão migrando para o centro-sul. O BMC já foi há muito tempo, o BIC já mudou sua sede para São Paulo, aliás, o Pancesa já mudou sua sede para São Paulo, o BIC está em processo não só de mudança, mas está havendo problemas com o próprio sistema financeiro, problemas de fiscalização do Banco Central, mas também está demitindo seus funcionários e se mudando. E o Banfor, em conversa com o próprio presidente do Banfor, senador Sancho e presidente da BANCE na semana atrasada, ele nos dizia que estava vendendo todos os seus, aliás, todos os seus prédios, toda a única agência que ele dispõe ainda em Fortaleza, estava também se mudando para São Paulo, dizia ele, porque a praça de Fortaleza não era mais interessante. Os bancos nacionais estão, como Bradesco, por exemplo, Itaú, e outros, estão apenas em Fortaleza e alguns grandes centros regionais, umas três ou quatro agências no interior. Então, essa é a história dos bancos públicos no nosso país. Ora, em não sendo cumprido o papel primordial dos bancos, que é a disponibilidade de crédito para investimento, para financiamento do desenvolvimento, é que foram criados os bancos públicos no Brasil, federais e estaduais, para realizar esse papel que os bancos privados não faziam. Exatamente para realizar esse papel, o contrário é que o BEC foi criado em 1962 por lei estadual e começou a funcionar em 1964. E por 30 anos, completou agora em novembro, outubro, novembro de 1994, o Banco do Estado do Ceará tem realizado esse papel de fomentador da economia no Estado do Ceará, portanto, papel inverso aos bancos públicos, ou bem ou mal, horas mais, horas menos, de acordo com os governos que passaram pelo Estado, pelo controle do Estado, pela administração do Estado. Além disso, esses bancos, além de serem agentes natos de fomento, eles também são bancos comerciais. Essa parte comercial, que é a atividade de prestação de serviço, e também um pouco de especulação, faz com que esses bancos não criem ônus para o Estado e se autossustentem. Mas, a existência dos bancos públicos, eles se justificam pelo lucro social que eles realizam, e não propriamente sobre o lucro privado, que é o lucro financeiro, o dinheiro vivo. Portanto, a análise que se faz de um banco público, ser estadual ou privado, deve ser pelo lucro social que ele realiza pela função de fomentador do desenvolvimento. Bem, com a notícia da privatização do BEC pelo governo do Estado, no dia 2 de janeiro, numa pequena notícia na Folha de São Paulo, nós, funcionários do BEC, que há 30 anos cuidamos desse patrimônio público para a sociedade cearense e para o Estado, não importa o governo que esteja lá no Palácio, nós, alarmados, imediatamente procuramos o governador e logo no dia 5, através da intervenção do prefeito de Tichadar, Hilário Marques, ele recebia uma pequena comissão, eu próprio, Vicente Flávio, diretor da associação, o prefeito Hilário Marques e do lado de lá o próprio Tassi Xereissati e o secretário da fazenda, Ednilton Soares, Soares, é o nome espanhol. E lá nós perguntávamos perplexos, ele nos recebeu durante 50 minutos, nós conversamos e nós perguntávamos perplexos por quê. As razões que ele apresentou são as que pretendia ser de natureza técnica, são todas, também do ponto de vista técnico, absolutamente refutáveis. A mais consistente em que ele se apegava mais era a de que tinha uma análise de cenário da economia que em seis meses ele previa dificuldades para os bancos com a baixa da inflação e os bancos continuam, além do que já estão em dificuldades a nível nacional, o BEC que estava fora das dificuldades que estava dando lucro também podia entrar e ele estava se precavendo. Essa foi uma das razões. Como isso não satisfaz absolutamente a ninguém, isso não é motivo para se acabar com o patrimônio dessa qualidade do Estado, nós procuramos buscar motivos de ordem política e perguntamos para ele diretamente se ele estava convicto ideologicamente da privatização do BEC e ele nos respondeu não, não é uma questão política e nós dissemos então, então o senhor aceita um debate com a sociedade e ele disse não tem nenhum problema, aceito tranquilamente, não tem uma questão ideológica fechada, apenas é uma posição pessoal minha de privatizar o BEC mas aceita um debate com a sociedade então ele deixou a questão aberta e de certa forma ele está avalizando inclusive tem repetido isso através do secretário da fazenda e através da notícia da imprensa esse debate na sociedade e o que é que nós funcionários do BEC estamos fazendo ora se a questão não é de não tem justificativa técnica econômica jurídica ou administrativa porque o BEC vem esplendidamente bem no ano passado inclusive deu lucro de 6 milhões de reais significando 10% do seu patrimônio líquido que não é essa razão da existência de banco estadual como eu disse é o lucro social que ele realiza é o quanto ele fomenta o desenvolvimento mas de qualquer maneira isso pega muito para a população que é o lucro que dá lucro então tudo bem está dando lucro para si mesmo está ótimo então nós não vendo não vendo razão nessa área técnica econômica jurídica e também o governador não fechando questão ideológica a questão passa extrapola completamente a qualquer conotação que se queira dar de possível reivindicação de ordem corporativa dos funcionários a questão do BEC da privatização o seu consequente desaparecimento principalmente do interior do Ceará e como agente de fomento passa a ser da conta aí sim de toda a sociedade cearense das forças vivas organizadas de cada vereador de cada prefeito dos deputados dos usuários do BEC dos 130 mil aposentados dos 210 mil servidores públicos dos 400 mil clientes do BEC a maioria pequenos poupadores e correntistas que os privados não gostariam nem que passasse pela sua calçada porque são bancos eletizados e dos 700 mil usuários BEC que passam pelo guichê do Banco do Estado por mês o Banco do Estado do Ceará a importância dele no Estado representa um terço da movimentação do cheque no Estado do Ceará tem um quadro de funcionários absolutamente enxuto de 2.400 funcionários com salários 24% percentuais abaixo da curva de mercado a curva de mercado e com seus reajustes vinculados a FENABAN que reageiam os seus funcionários então se a questão não é de ordem técnica não é de ordem política ideológica e não é de ordem corporativa ela passa a ser uma questão social e econômica então nós temos que avaliar a privatização do BEC sobre o aspecto dos prejuízos econômicos que o seu desaparecimento causa no Estado do Ceará na nossa combalida economia do Estado do Ceará e dos terríveis prejuízos sociais que elas causam a população aos aposentados aos beneficiados de forma geral e principalmente as prefeituras do Estado do Ceará que lutaram por muito tempo para ter a sua agência de bancos privados de bancos estatais e que elas desaparecendo jamais serão substituídas por bancos federais porque os federais estão encolhendo o Banco do Brasil está fechando 400 agências do Brasil e 27 delas é no Ceará a maioria é no Nordeste e o Banco do Nordeste também já anunciou que vai fechar algumas agências no interior agora imagine se o BEC desaparecesse também do Estado do Ceará e seria um retrocesso absolutamente terrível várias prefeituras teriam o seu comércio praticamente fechado a economia simplesmente pararia principalmente aquelas que só tem hoje BEC Banco do Brasil em BEC desaparecendo o Banco do Brasil desaparecendo as que só tem BEC essas fechariam não a prefeitura em si mas o município a economia então seria um retrocesso absolutamente terrível e o Banco do Estado do Ceará justifica a sua existência pela sua história pelo seu papel de único agente financeiro de fomento que o Estado possui e pelo papel social que ele presta à população porque é o único banco de varejo que o povo possui Banco de Varejo é o banco que se preocupa em atender o povão o pobre que está espalhado em 25 bairros centro e bairros de Fortaleza por 51 prefeituras do interior mas não é só isso vários postos ao todo são 116 unidades de atendimento espalhadas pelo pelo Ceará 66 delas entre agências e postos pelo interior do Estado e nesse sentido nós funcionários do BEC estamos agindo como cidadãos que nos acostumamos há 30 anos trabalhar para o Estado e para o povo entendeu e aqui fique bem claro que nós não estamos absolutamente em confronto com o governo do Estado do Ceará isso não é uma questão partidária nós somos funcionários de uma empresa do governo trabalhamos para o governo para o Estado e para a população e queremos ajudar o governo queremos ajudar o Estado e queremos continuar ajudando as prefeituras e o povo entendeu agora como cidadãos nós não podemos permitir estamos absolutamente convictos da necessidade do BEC como instrumento como empresa pública prestando serviço social e é dessa convicção que nós estamos como cidadãos fazendo uma série de atividades para levantar a opinião pública contra essa intenção que é só a intenção por enquanto do governador de privados ao BEC e mostrar para ele que não dá certo os prejuízos são muito maiores do que qualquer benefício que traga e mesmo porque o preço do BEC é absolutamente insignificante trocado no orçamento do governo sequer tem cotação em bolsa de valores bolsa de valores se fosse vendido seria vendido por pessoal aviltado palavras de quem do presidente da bolsa de valores doutor Padilha que na câmara municipal de Fortaleza fez um discurso desmantelando todas as teses do governo e é ele o homem que vai vender o BEC tem que passar pelas mãos dele que não vai ser vendido então o próprio presidente da bolsa de valores diz que o BEC é absolutamente insignificante comercialmente ele tem valor como banco público é o 14º banco na América Latina e o governo pode usá-lo para agenciar recursos no mundo inteiro para trazer para o estado do Ceará se assim quiser todas as agências internacionais de fomento do mundo inteiro são acessíveis através de bancos públicos estaduais e federais então o governo se quiser o BEC tinha feito um convênio com o Swiss Bank de Nova York para captar 50 milhões de dólares que isso é mais do que o valor que o governo conseguiria muito com o dinheiro do BEC de euro bônus que não é empréstimo é captação pelo prestígio do banco e do estado captação de dinheiro privado externo através de um Swiss Bank que iria entrar agora em janeiro e o Swiss Bank suspendeu esse contrato de 50 milhões de dólares que seria aplicado na micro pequena e média empresa no estado do Ceará e essa operação está suspensa então o prejuízo já há o prejuízo já há 50 milhões de dólares que deixam de ser injetada na economia do estado do Ceará e o BEC como agente de fomento financiador de desenvolvimento é o banco natural da alavancagem da micro pequena e média empresa da agricultura da pecuária e da geração de emprego e renda e tem feito isso há 30 anos pois bem então nós na condição de cidadão e avalizado pelo próprio governo estamos fazendo uma série de movimentos qual seja estamos com uma campanha de mídia na televisão rádio jornal altidós esclarecendo a população sobre os prejuízos da privatização do BEC estamos fazendo contatos com todas as personalidades do estado e aí já conversamos com o CNBB com o prefeito de Fortaleza com o reitor da universidade com o presidente do SEBRAE que trata comigo com o pequeno com o emprego com o presidente da bolsa de valores e com a classe política de modo geral por enquanto só quem está a favor da privatização é o próprio governo os grandes empresários do SIC que tem acesso normal e natural ao crédito nacional não interessa onde eles estejam mas os pequenos não tem de jeito nenhum e evidentemente que os seus secretários mas as personalidades desse estado e uma boa parte dos políticos deputados senadores não estão contra e o que é que nós sim e o outro movimento que nós estamos encetando é um debate racional sem 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 é um debate racional sem 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 nenhum tipo de demagogia com os pés no chão com a cabeça fria com as comunidades interioranas e nós iniciamos um processo sistemático de reuniões em câmaras municipais em todas as cidades do interior e já realizamos sessões nas grandes cidades por exemplo Fortaleza Crateus Crateus Russas Alto Santo foi ontem na realidade realizamos já em cerca de 12 são muitas e temos agendada já mais oito para frente todo dia as próprias prefeituras pedem para agendam com a associação reuniões e nessas reuniões que nós estamos fazendo o posicionamento tem sido absolutamente unânime de toda a comunidade das associações de comerciantes cooperativados sindicatos de produtores rurais associação de aposentados as comunidades os prefeitos sexta-feira eu tenho uma reunião com uma secção da Messa Associação de Prefeitos na região do Cariri são 12 prefeitos que nós vamos conversar com eles e tem sido unanimidade os vereadores que é quem na realidade sentem na pele os problemas das suas comunidades porque eles estão realmente no meio do povo e é por esse povo realmente que nós primeiros estamos começando a debater essa questão que são os que vão mais sofrer com o desaparecimento do BEG e que se forma uma cadeia de opinião pública passando pelos deputados que foram votados aqui que foram eleitos pelos federais pelos senadores e que chegue ao governador e que ele se sensibilize principalmente que ele está esperando exatamente por isso inclusive ele não tem avançado no processo de maneira nenhuma está paralisado o processo esperando que a sociedade dê o seu recado e nesse sentido é que nós estamos aqui pedindo a essa câmara de vereadores assim como fizemos nas outras que tire resolução contrária à privatização do BEG e envie documento dessa resolução para o governo do estado para a assembleia legislativa do estado que faça chegar esses documentos aos deputados da região que foram eleitos por aqui ou que foram bem votados e que façam chegar também a associação de prefeitos à Messe à associação de vereadores à imprensa de forma geral e mandem também uma cobra para a associação dos funcionários do BEG é isso esse debate racional sobre uma questão própria nossa da toda a comunidade cearense que nós estamos fazendo muito obrigado uma satisfação uma gente hoje aqui reunida eu vou conceder a palavra ao senhor vereador presidente o primeiro secretário Celino Nogueira Barros primeiro secretário tem que trocar o nome senhora presidente senhores vereadores senhores suplentes de deputado estadual Jesus Moreira e Dada Jerônimo senhores tidos presidente da associação dos funcionários do BEG senhores funcionários versistas senhores comerciantes representantes aqui da loja maçônica dos caminhoneiros pecuaristas estudantes minhas senhoras meus senhores queria fazer uma colocação ao nosso querido amigo Aristides e até agradecer a sua presença antecipadamente nós sabemos que em outras câmaras municipais até o BEG está citando as câmaras a se fazer esse documento aqui foi um pouco diferente nós somos a frente porque era nosso pensamento de não aceitar que o governador fizesse essa imoralidade com o povo não só de tabuleiro do norte mas com o povo do Ceará nós estranhamos o motivo porque não privatizar os presídios está aí uma imoralidade custando uma enorme despesa ao governo do estado ao governo federal e por que não privatizar e não está dando certo por que não tentaram privatizar o BEG quando o BEG estava no rumbo estava com déficit financeiro estavam roubando o BEG estavam roubando por que não quiseram privatizar naquela época e hoje privatizar o BEG depois dos funcionários ter dado sangue ter dado suor depois do povo cearense ter contribuído com isso para salvar o BEG que é nosso que o BEG gente não é ser um banco não é a instituição do povo cearense de credibilidade se fosse só por ser um banco mas não é não o cunho social do BEG é muito grande é muito maior do que a gente pode pensar esse requerimento que nós fizemos e que aqui eu até agradeço aos vereadores Roberto Wagner e o vereador Manel que estavam inscritos para fazer uso da palavra e dispensaram de fazer uso da palavra para que a gente dê continuidade lá na associação recreativa tabuleirense eles vão fazer uso lá eu agradeço e venham aqui defender esse requerimento esse requerimento pode ser assinado por todos os vereadores se for o caso eu retiro meu nome tem problema eu não fiz no intuito de me apresentar fiz no intuito de ser mais um a tentar defender os direitos do povo cearense do povo tabuleirense em especial porque fui eleito aqui para tentar fazer isso para o menos tentar e vou tentar fazer isso porque nós não concordamos eu sou funcionário público trabalho na secretaria da fazenda e sei o que é o banco eu vivo nós vivemos com o banco a secretaria da fazenda se esse BEG for privatizado que está aqui nesse requerimento eu botei pouca coisa eu botei muito pouco o estado perde dinheiro e é muito e aqui plagiando o nobre companheiro Aristides nós sabemos que hoje se o BEG for vendido vai ser em torno de 50 milhões de reais no máximo é por aí e agora agora deixou de ser feita uma operação do governo do estado vindo esses 50 milhões de cruzeiros 50 milhões de reais para o estado do Ceará só pela notícia da possível privatização do BEG só pela notícia o banco ele tem capacidade de garantia de 500 milhões de reais de 10 vezes mais do que possivelmente poderia ser vendido de 500 milhões de reais dinheiro esse que poderia vir do banco mundial para ser injetado na nossa economia do estado do Ceará qual é essa necessidade tão urgente desses 50 milhões de reais porque se tivesse tudo bem mas não tem não porque se tivesse tinham recebido esses 50 agora dizia que era mentira e tinham recebido os 50 do banco mundial ninguém sabe quem é que está por detrás disso isso é verdade o medo maior nosso é saber quem é que está por detrás disso tem um grupo muito forte pode ter certeza que deve ter tentando comprar o BEG ninguém sabe quem é nós não somos funcionários do BEG não são porque não tem condições mas tem alguém por detrás disso e poderá ser vendido até por mais de que vale para que o grupo mantém acabe com até como vossa excelência disse aí nobre companheiro acabe com de terminar com as míseras prefeituras que tem no estado do Ceará porque acaba acaba a gente sabe disso não é só as prefeituras não e os funcionários onde irão receber seus dinheiros funcionários do estado do Ceará o pessoal da educação dos interiores do estado do Ceará porque para receber vão ter que pagar para receber seu dinheiro já é pouco ainda tem que pagar o banco para entregar e o banco do estado do Ceará faz isso socialmente gratuitamente e pelo ainda tem mais ainda tem mais atendendo muito bem os servidores que recebem o dinheiro na sua conta já depositado na sua conta e vão lá só retirar ainda recebe muito bem nós somos testemunhas não porque está aqui vários funcionários do BEG porque se fosse o contrário nós também diríamos mas o banco do estado do Ceará principalmente agência de Tabuleiro do Norte nós nunca nós que fazemos a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte que vivemos recebendo denúncia de várias coisas aqui nunca houve aqui dentro desses dois anos nunca houve levantamento de uma queixa contra o banco do estado do Ceará nem também do Banco do Brasil para ser correto também as nossas agências bancárias estão funcionando em perfeita sintonia com o povo tabuleirense e aí é que vem a nós toda a vida que nós pensamos toda a vida que vemos lemos os jornais vemos na televisão vemos debates de pessoas contra a privatização do BEG e ninguém teve a coragem ainda de ir a um debate sem a favor da privatização do BEG ninguém o governador falou saiu a notícia lá no jornal mas ele não defendeu encanto nenhum defendeu o secretário da fazenda não defendeu o seu secretariado não defendeu o próprio presidente do BEG eu vi a entrevista dele no jornal sei qual foi o jornal aqui não me lembro ele disse que foi ser presidente foi convidado mas já sabendo que poderá ser privatizado foi perguntado se ele é a favor ou contra ele disse que preferia se calar está dizendo que é contra a privatização está sendo contra o patrão dele estão pessoas que estão exercendo o cargo de confiança maior da entidade do BEG são contra o doutor Padilha nós sabemos que o doutor Padilha também é contra e faz parte do governo podemos dizer tem alguns que tem a coragem de dizer aqui eu parabenizo presidente pediria até que fosse colocado em ata a palavra do deputado João Bosco essa semana passada agora na rádio dizendo que se for preciso o voto dele é contra a privatização do BEG não votei no João Bosco nunca votei mas é preciso que se diga que ele foi e é funcionário do BEG e faz parte do governo do estado do Ceará da ala do governador faz parte do PSDB e disse que é contra essa privatização não é a favor desde que até que prove a ele que essa privatização é salutar aos interesses do estado do Ceará é muito fácil falar quando a causa é nobre mas nós temos uma reunião na associação recreativa tabuleirense que temos certeza que vai reunir um maior número de pessoas e vou deixar que os nossos companheiros tenham o direito de usar a palavra e a gente não encher mais o saco de vocês que estão aqui a ouvirmos e pedir que os vereadores que estão aqui presentes votem a favor do requerimento que esse requerimento seja remitido não só ao governador do estado do Ceará mas cópia desse requerimento seja enviada ao VC à Assembleia Legislativa à direção do BEC ao sindicato dos bancários ao sindicato à associação dos funcionários do BEC à agência local do BEC e também à MES que representa os municípios do estado do Ceará eu queria finalmente agradecer a todos vocês que aqui estão para dar esse apoio para dar essa força à partidária porque aqui não tem partido aqui ninguém está pedindo voto aqui quem defende isso aqui não vai ter direito a voto não vai ter direito é a trabalhar muito mais pelo povo do estado do Ceará e defender o nosso povo aqui de Tabuleiro do Norte que precisa de continuar com o nosso BEC o BEC é nosso e nós vamos fazer tudo para que ele não saia daqui muito obrigado aqui como já estamos vendo que já está se aproximando a hora da gente terminar mas eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor presidente dos bancários do Dr. Aristides queria também agradecer os senhores vereadores aqui presentes realmente estão de recesso mas aqui vieram para dar o seu apoio a sua contribuição aos funcionários ao nosso povo e ao BEC que está nesse jogo eu quero agradecer também aos senhores aqui funcionários do BEC esses funcionários públicos quero também agradecer a presença do Dr. Jesus Moreira quero agradecer a presença também do presidente do sindicato dos servidores do sindicato dos trabalhadores rurais e os senhores aqui presentes iremos terminar mas irei continuar colocando em votação o único regimento o requerimento número 005 barra 95 da autoria do vereador Celino Nogueira barra o requerimento o requerimento número 005 95 17 de janeiro 95 assinado pelo vereador Celino Nogueira barra está em votação não tem mais o que perguntar acho que o senhor já ouviu já todo mundo está consciente que é que estão votando né Aragacim Monteiro Chaves Celino Nogueira barra Ed Benildo Oliveira Chaves Francisco Lário de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário José Dário Filipe Lima José Rebouça da Costa Manoel Moreira de Almeida Paulo Marcial de Oliveira Pedro de Almeida Maia Raimunda Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves O requerimento foi aprovado por unanimidade de acordo com o artigo 171 do regimento interno declaro encerrada a presente sessão de Almeida de Almeida de Almeida em a de Almeida